Porque é lindo, mais uma vez é lindo E é ganha pistol, o Freire que tem que fazer faz E você vê, mano, isso é o mais sinistro Isso é o mais sinistro, não vou nem falar de pistol, clutch, etc Mano, você vê o swing, apocão Quem joga sabe, mano Você vê o swing, o jeito que o cara, ele entra no ângulo Tá ligado? Tem aquela etapa de... Parece que a coisa tá indo, né, velho? Tem o cara que abre o ângulo Mano, os moleques do Furi é só... Toma um brado Tá ligado? Encaixa! E como é que são os caras da Paz? É isso! O Paz é isso! Tá ligado? O Furi é não, mano O Furi é... São atletas de alto nível, velho Com preparação física de... Meu irmão, o T-R-S Se você quer otimizar o seu PC E melhorar a sua experiência nos jogos Eu te apresento a Bravo Boost Clicando no primeiro link da descrição Você irá pro Insta deles Lá você vai mandar mensagem e entender melhor como isso funciona Lembrando que a Bravo Boost já atua nesse mercado há muito tempo E tem recomendação de grandes personalidades do cenário Como a galera da Los Grandes E o pessoal da Lounge Então não perca tempo e acesse agora E o PC E o PC E o PC